A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontram no livro de Mateus, capítulo de número 27 e versículo de número 53 que diz assim, E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo do Senhor Deus por esta palavra. Eu não sei quanto tempo, aleluia, você tem passado por desdém, pessoas têm desdenhado de você, desdenhado, aleluia, do Evangelho de Deus da tua vida, tem falado, menosprezado, lançado palavras, machucado você. Eu não sei quanto tempo você tem vindo de afrontas, mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer que como esses homens aqui, aleluia, tiveram que ver e tiveram que diramanda, araba, canta, arabaia, tiveram que falar, tiveram que dizer que verdadeiramente Cristo era o Filho de Deus diante de tantas coisas que eles estavam vendo. Pessoas vão ver que eu sou contigo, diz o Senhor, diante de tantas coisas que ele e ela vai ver, vai vivenciar, vai lembrar de que eu sou poderoso, araba, canta, na tua vida. E aí, minutos antes, horas antes, eles estavam tirando chacota de Jesus, pois é, eles estavam rindo, eles estavam zumbando, estavam escarnecendo, mas chegou uma hora que eles se amedrontaram, que eles olharam para as circunstâncias, que eles olharam para as situações e disseram, ei, verdadeiramente esse homem não é qualquer um, verdadeiramente esse homem é o Filho de Deus. Deus, alguém vai olhar para você e vai dizer, ei, verdadeiramente ele e ela não andam só, verdadeiramente tem um Deus que julga, verdadeiramente tem um Deus que guarda, verdadeiramente tem um Deus que revela, que zela por ele e por ela, Deus está dizendo, está chegando o tempo, de eu mostrar que eu sou na tua vida, te prepara, ramanda, araba, canta, foi o que o Senhor disse para Josué, o Senhor disse, Josué, começarei a engrandecerte, começarei a mostrar que eu sou contigo, como fui com Moisés, e todos vão saber que eu sou contigo, e o Senhor disse isso para, aleluia, para Josué, eu começarei a agradecer você diante de todo o povo, para que saibam que como eu fui com Moisés, eu sou contigo, você vai entender que o Senhor mostrou para todos que estavam ali, que Josué tinha um dono e que ele não estava sozinho não, que Deus estava com ele, Deus mostrou para os guardas, para os homens que estavam aqui, ao redor de Jesus, muitos tirando chacota, rindo, brincando, pois é, zombando, escarnecendo, mas Deus chegou uma hora que mostrou para eles que Deus, aleluia, realmente, tinha mandado o seu filho, que aquele ali era seu filho, e o Senhor está dizendo, está chegando o tempo de eu mostrar para alguém que eu sou na tua vida, está chegando o tempo de eu mostrar para alguém que eu sou poderoso na tua história, alguém duvidou até aqui, né? Alguém falou bobagem, alguém blasfemou, alguém murmurou, alguém falou que não devia, ramana, cantará baia, mas vai começar a ver com os olhos, aleluia, diante de circunstância que Deus está criando, e diante de circunstância que essa pessoa viverá, ele saberá, ela saberá que você tem um dono, ele saberá, ela saberá que você não anda só, ele saberá, e ela saberá, que o que Deus, aleluia, direcionou para a tua vida, vai se cumprir, porque você é homem, você é mulher de Deus, diz o Senhor, está chegando o tempo dele mostrar, para pessoas dele justificar, pessoas diante de situações, que você foi ridicularizado, ridicularizada, pessoas ridicularizaram, escarneceram, zombaram de você, pois é, o Senhor está dizendo, te prepara, porque como eu mostrei, aleluia, para o povo de Israel, que eu estava com o Josué, como eu mostrei, aleluia para esses homens e para todos que estavam ali, mostram até hoje, que Jesus é o meu filho amado, vou começar a mostrar que eu sou poderoso, e muitos vão ter que respeitar, a tua história, diz o Senhor, amém, vamos orar em nome de Jesus, muitos vão se amedrontar, diante do que Deus fará, diz o Senhor, vamos orar, maravilhoso Deus, souberno eterno, Pai, aqui estamos Pai amado, Pai santo e Pai querido, para te agradecer Pai, por esta palavra, obrigada Senhor, obrigada, porque pessoas aqui serão justificadas Pai, diante de situações, que ele e ela foi ridicularizado Pai, foi menosprezada, só ele e ela sabe, o tamanho do menosprezo, só ele e ela sabe, o tamanho da dor que ele e ela passou, Pai amado, eu tenho passado, Deus obrigada Senhor, obrigada, porque quando chega o tempo do Senhor mostrar, não há quem possa, vai se fazer de cego, não há quem se faça de surdo, Pai amado, para não ouvir as tuas palavras, não há quem se faça de cego, para não enxergar, porque até quem passar de longe, vai ver que o Senhor é na vida do meu irmão, que o Senhor é na vida da minha irmã, quem passar de, quem ridicularizou, vai ver de perto, e vai lembrar e vai dizer, verdadeiramente, tu é profeta, verdadeiramente Deus te usa, verdadeiramente foi Deus que te mostrou, verdadeiramente é Deus que fala contigo, Pai obrigada Senhor, obrigada por deixar de ser um tempo de justificativa, na vida de pessoas, que estão me ouvindo agora, só ele e ela sabe, o quanto ele e ela tem te pedido isso, para o Senhor mostrar, e o Senhor vai mostrar, Pai porque o teu tempo é chegado, porque tudo não tem um tempo, tudo tem um tempo determinado, Pai para tudo, abaixo do céu é um tempo determinado, para todas as coisas, Pai obrigada Senhor, obrigada por esta palavra, te peço guarda, cura, livra, liberta, restaura, abre porta de emprego, fecha a sepultura, a boca do levo e da serpente, desfaste todo o mal contra a vida dessa pessoa, todo o laço do inimigo, toda a arma preparada, toda a arma forjada, Senhor, fica conosco, Pai, Filho e Espírito Santo, a Senhor te peço, te agradeço, em nome de Jesus, obrigada por esta palavra, obrigada porque está te descendo a justificativa do céu, Pai, para a vida do meu irmão e da minha irmã, em nome de Jesus, amém, amém, que Deus abençoe grandemente a tua vida, a tua casa, a tua história, Deus está dizendo para você, está chegando o tempo, que Ele vai te justificar, te prepara, porque a justificativa dos céus está descendo, que Deus te abençoe.